Um motorista de uma muriçoca depois de uma semana no posto asilado e sem carga, vai até assistência social pedir comida. Bom dia moça, eu sou motorista de muriçoca, estou na merda sem carga e com fome. E fiquei sabendo que assistência social ajuda os necessitados. Então, aqui ajudamos sim. Mas não é só chegar aqui e ir já enchendo o bucho. Tem que passar pela entrevista pra ver se o senhor está em estado de calamidade pública mesmo. Mas será possível uma coisa dessa? Já não basta eu estar de muriçoca parado no posto do lado de um 112HW, não é prova? Bom, nesse caso já é prova suficiente que o senhor está lascado mesmo. Mas preciso de umas informações só pra confirmar no site do programa asilado urgente. Me fale os acessórios que sua muriçoca tem, que eu vou digitando aqui no programa pra ver se o senhor é aprovado. Eu não tenho porra nenhuma na muriçoca, só um toca-fita rô de estar cara preta, e a bicha é turbinada. Aí ia esquecendo, tem as cortina da cabina e mais nada. Deu merda, o senhor foi reprovado. O programa diz que o senhor não está totalmente lascado. Pode vender o toca-fita pro borracheiro e pegar um lanche. Pode vender a turbina da muriçoca e deixar ela maçarica. E também dá pra cortar as cortina, e fazer pano de prato e vender pra rua. Não, pode parar, agora eu vi tudo. Motorista de muriçoca estar abaixo da linha da pobreza. Tem que se humilhar pra comer um prato de sopa. Quer saber de uma coisa bem coisada? Pra mim chega. Eu vou é no mato comer capim junto com os bois, que tem mais futuro.